Bom, nós temos aqui, o primeiro substantivo que nós vamos estudar, eu quero que você pegue só a parte conceitual, é o substantivo chamado de comum. Os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Eu vou usar esse pincel aqui. Então, o substantivo comum são seres da mesma espécie de forma genérica. É isso que é substantivo. É de forma vaga, sem uma preocupação de especificar aquele ser demais. Ou seja, a palavra pessoa, a palavra gente, a palavra país é substantivo comum. Até porque também escreve com letra minúscula. Então, isso aí é comum. Substantivo próprio. Vamos verificar aqui o próprio agora. Agora, no substantivo próprio, aí eles são grafados com letras maiúsculas. Vou marcar com essa canetinha nossa aqui. São grafados com letra maiúscula. Tá? Bom, e aqui são palavras que particularizam seres. Tá vendo? Entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Como eles particularizam, aí a escrita deles é com letra maiúscula. Toda vez que você vê um substantivo próprio, a característica dele é que a escrita é com letra maiúscula. Tá? Você que gosta de anotar os detalhes, só você pensar. Próprio. Letra maiúscula. Comum. Letra minúscula, vago. Comum é vago. Agora, particularizou? Substantivo próprio. Tá? Nós temos aqui também o conceito de substantivo simples. O que é o substantivo considerado simples? Bom, são aqueles substantivos que são formados por uma palavra apenas. Eu vou fazer a marcação do que interessa. Se eu tenho uma palavra apenas, ele é simples. Que é o caso de casa, carro e camiseta. Você viu aqui, substantivos simples são aqueles que têm uma palavra apenas. Tá bom? Vamos lá. O substantivo composto, eu até já dei uma aula pra vocês sobre isso, mas ele tem alguns detalhes que são interessantíssimos. No substantivo composto, a primeira coisa que você tem que saber é que eles são formados, enquanto o simples é apenas uma palavra, aí o composto já tem duas palavras, né? Isso aí que é um substantivo considerado composto. Aí ele vai ter duas palavras e aqui nós temos a maioria, né? Duas, porque pode ser até mais de duas palavras. O importante é ter, no mínimo, duas. E a partir daqui, a gente vai começar a fazer a ideia. Bom, guarda-chuva, guarda-roupa e beija-flor. Tá bom? Guarda-chuva, guarda-roupa e beija-flor. Isso aí é um substantivo composto. Você lembra da regra? Então, no substantivo composto, eu posso até te mostrar como que eu passo para o plural o substantivo composto. Você vai lembrar do professor Sandro, né? Aí você vai ver aqui, san. Substantivo, adjetivo e numeral, os dois vão para o plural, tá? Substantivo, adjetivo e numeral. Quem vai? Os dois. Então, o plural de guarda-chuva é guarda-chuvas, porque guarda é verbo. Lembra disso? De guarda-roupa, guarda-roupas, porque guarda é verbo. E de beija-flor, beija-flores, porque beija é verbo. Ou seja, essas palavras aqui não vão para o plural, porque elas não estão no grupo do substantivo. Substantivos, adjetivos e numerais. Se não estão no grupo, quer dizer que eu tenho ali um substantivo composto, em que o primeiro elemento não vai para o plural. Então, o plural de guarda-chuva, guarda-roupa e beija-flor, tá?